Chama na pressão do Will de Teclas Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu comigo A sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quero ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quero ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia vida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu comigo Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo O seu motel no domingo Odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quero ouvir Me desloqueie aí Me desloqueie aí Me desloqueie aí